Na sessão extraordinária do dia 18 de julho de 2018, a Câmara Municipal aprovou em segunda discussão a nova redação ao projeto de lei que define a estrutura administrativa do município e dá outras providências. O projeto de autoria do prefeito recebeu três emendas modificativas aqui na Câmara. As adequações feitas na Casa de Leis retiram do gabinete do vice-prefeito a assessoria política especial de relações com o legislativo e a colocam na secretaria de governo. Antes de serem incluídas no texto, estas emendas foram analisadas e receberam o parecer favorável da comissão de legislação, justiça e redação. Foi um reconhecimento da vereadora Inês que veio a ter uma conversa com nós da comissão para que a mudança que teve dentro de um cargo que ela estava em dúvida, aconteceu a mudança e aí nós temos que aprovar o projeto para que o prefeito possa sancionar essa lei para que ele possa trabalhar dentro da organização da prefeitura. Este projeto de lei será encaminhado ao Poder Executivo Municipal para receber a sanção do prefeito. Legenda Adriana Zanotto